Minha vida é para quem ama Tanto faz estar perto ou distante Mas eu faço questão de ficar com você todo instante Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída E acabar de vez com a minha solidão Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração E acabar de vez com a minha solidão Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração Minha vida não tinha sentido algum para se viver De repente surgiu em minha frente você pra me convencer Que a vida é para quem ama Tanto faz estar perto ou distante Mas eu faço questão de ficar com você todo instante Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída E acabar de vez com a minha solidão Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração E acabar de vez com a minha solidão Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração E acabar de vez com a minha solidão Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração